Amados irmãos e irmãs da Paróquia Nossa Senhora da Luz, caríssimos Padre Valdevi, Diácono Márcio, compartilho com vocês de mais um momento importante da minha vida. Nos próximos dias, dia 5 de agosto, estarei completando meus 23 anos de ordenação sacerdotal e quero clamar de vocês sempre as orações por mim, pela minha vocação. Estamos no ano vocacional, vocação e missão, e é importante que a gente valorize a alegria de ser vocacionado, de viver esse ministério, de partilhar da vida da igreja, nas suas necessidades, na pequenez, na simplicidade, nas limitações da gente, mas quero pedir que vocês continuem rezando por mim, para que eu possa continuar exercendo esse ministério com alegria, com dedicação. Estou vivenciando um momento importante há oito meses, numa paróquia diferente, numa paróquia maior. Tenho a ajuda de um colaborador recém-ordenado, Padre Serafim, e juntos vamos desempenhando aqui essa tarefa. Então, conto com as orações de vocês, estejam em comunhão de orações comigo no dia 5, por meus 23 anos de ordenação sacerdotal. E saibam que estou sempre rezando também por vocês, pelo trabalho de vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.